Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba trazendo mais uma dica de New World para vocês. A dica de hoje é como carregar mais peso. A maioria de vocês já deve saber também das dicas, mas essa dica vai ser um pouco mais longa. Fica aí, compartilhe o vídeo com o Zap Zap com seus amigos, no Zap Zap com seus amigos, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do New World. A dica é a seguinte galera, vou voltar com o meu HUD aqui. Essa mulherzinha aqui, a instalagem geralmente no início do jogo dá uma Quest e vai liberar uma bolsinha dessa aqui. Não é essa bolsinha, mas essa bolsinha aqui ó, que faz o seu peso subir. Olha lá, o meu peso tá em 300. Sem a bolsinha, meu peso fica em 200. Tá vendo? Eu aguento carregar... Eu aguento carregar até 200 só. Se eu usar a bolsinha aqui ó, vai subir para 300. Depender do nível da bolsinha, sobe até aqui. Se você tá level... Se você já tá level 60, você consegue comprar por 5 mil no mercado ali, que eu vi. Uma bolsinha que dá para botar mais 300. Então, você fica com 500 de peso. E aqui no level 30, você libera para outra bolsinha aqui ó. Então, você consegue carregar peso pra caramba, quando você tem um level alto, né? O que mais? Aqui você organiza pelo peso. Vai ver o peso que você aguenta. Aqui a bolsinha. E como faz essa bolsinha? Você compra no mercado. Ou compra no mercado, pega a primeira na Quest aqui, que é grátis. Aqui na estalagem, nessa ícone de lua aqui, você faz a Quest e pega logo no início do jogo. Ou você vem no mercado aqui. Cadê o mercado? Vem no mercado aqui ó. No comércio. E compra uma bolsinha se você tiver dinheiro. Se tiver dinheiro, ele vai levar 65 mil de Gold. Você vem aqui e já compra logo a de 300. Muito bom. Bem útil. O que mais? Para fazer agora, como é que faz isso? Você primeiro vai ter que fazer... Vai ter que estar na facção. Vai ter que ir lá na Quest de facção, que você vai precisar de um item. Ó, você vai precisar desse item aqui pra fazer... A cursinha mais básica, que é essa aqui que eu tô usando. Você faz as Quests aqui. Faz as Quests. Vai ganhando nível. Vai subindo de nível. Faz a Quest pra passar de nível também. Aí você junta esses tokens aqui. Que você compra os itens aqui nessa loja aqui ó. Esse item aqui que precisa pra fazer a bolsa. A Runa. Runa pequena da Retenção. Essa aqui faz a bolsinha mais básica que é a que eu tô usando atualmente. Item aqui ó. Quando você passar de nível, faz uma Quest pra passar de nível pra Escrivão. Quando chega no nível 25, se eu não me engano. Aí você vai poder comprar essa daqui. Que faz de nível... Melhorado né? Olha lá. Ela é uma Runa de Tier 3, tá vendo? Runa grande da Retenção. Provavelmente ela vai dar mais... Mais coisa ainda. E aqui pra baixo aqui tem mais Runa ainda, que eu não liberei. Eu só posso liberar aqui no nível 35. Deixa eu ver se tem Runa aqui também. Ah, tem uma Runa aqui também ó. A Runa aqui deve fazer uma bolsa melhor ainda. Custa 5.000 e 1.000 de Gold. Essa aqui custa 3.500 de Gold. Essa básica aqui, que é a primeira, custa 1.000 tokens e 250 de Gold. Você pode ficar fazendo isso aqui pra vender também no mercado que o pessoal acha que compre. Ó, você vai precisar de... De linho pra fazer. De couro, linho. Vamos lá na onde faz a bolsa que eu vou mostrar pra vocês. Acho que é pra cá. É aqui que faz... Alfaiataria aqui ó. Alfaiataria que faz. Marca lá ó. Lá na alfaiataria. Não vou cortar esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui em primeira luz. Alfaiataria. O que que faz a bolsa? Você desce aqui ó. Ou digita a bolsa aqui. Vai aparecer as bolsa que você pode fazer ó. Posso fazer essa aqui. Essa aqui eu não tô com couro suficiente. De 45 de couro eu só tenho 3. Essa aqui é que eu tô usando. A basicona. Ó, você precisa desse item aqui também que eu não tô com ele. Runa pequena da retenção. Tá vendo? Primeiro você faz essa aqui. Aí faz essa aqui. Já sobe teu nível. Bota esse Azov aqui pra ter chance de subir aqui ó. Chance de vir um item melhor pra carregar mais peso ainda. O que mais? Ou você digita a bolsa aqui. Claro que você vai precisar subir esse nível aqui de... Ó, seu nível de forjamento de armadura. Olha o quanto de nível de idade forjamento de armadura quando eu fizer isso aqui. 2.430. Vi pra caramba hein. Aqui você bota alguma coisa que você tiver aqui. Eu não tenho nada. Aqui você bota... Vamos fazer essa aqui agora. Botei mais 30 de Azov aqui ó. Pra subir aqui muito alta chance. Provavelmente vai vir uma muito boa. Ó, precisa de couro escarlate. Você faz com couro. Faz primeiro couro. Depois faz o couro escarlate. Tem que subir o nível lá também. E depois faz o linho. E do linho você faz o cetim. Também. Não vou ensinar a fazer agora mas... É bem fácil. Você vai subindo de nível. Vai fazendo linho, 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 linho. Aí vai chegar uma hora que você vai poder fazer com o linho esse tecido aqui. Subindo o seu nível. Mesma coisa o couro. Você vai fazendo couro, couro, couro. E vai poder fazer o couro... O couro escarlate. Não tem mistério. Aqui a bolsa você tem que pegar o nível 50 aqui ó. Pra poder fazer essa bolsa que eu vou fazer agora. Vai lá na facção. Compre esse item aqui ó. Runa verdinha. Tem que upar a facção. Vai demorar um pouquinho pra fazer isso. Você tem que chegar no nível 25. Pra subir de nível. Vai lá faz a quest que é longe pra caramba. E tal. Aí vem aqui e confecciona. Vamos confeccionar. Primeira vez que eu faço. Guardei aqui pra fazer pra vocês verem. Vai custar 51 centavos. Baratinho. Vai me dar um level pra caramba. Bora lá. Boa sorte. Incomum. Beleza. Vamos lá. Não dá pra fazer mais nenhuma. Vamos ver se dá pra fazer outra. Se eu botar o... Tem mais couro. Tem mais couro escarlate. Eu tenho outro da material. É só ir lá comprar mais uma runa. E fazer mais outra pra vender né. Porque essa aqui... Essa é a minha né. Vamos ver se vai subir meu peso. Ó. Level 18. Tem level também nesse requisito. Nível 18. Tá vendo. Escala 3. Ainda tem as passivas ali ó. Fardo do Curtidor. Reduz o peso de couro cru, couro e facas. Desfolar em 7.2%. Sorte 1.4% de chance de conseguir itens raros. De baús e monstros. Olha isso. Passiva boa hein. Bota aqui no lugar dessa. Essa aqui é a pontuação 200. Essa aqui é a pontuação 300. Que eu fiz agora foi essa aqui ó. Vinculada ao jogador. Ó. É... Nível... O meu peso lá foi pra 350. Tá vendo ó. 50 a mais. Tirar as duas. Ó. Peso normal é 200. Essa primeira aqui que eu fiz. Bota a pua. Ó. Essa primeira aqui que eu fiz. Ó. Pontuação 200. Tem mais de carga. Essa aqui dá mais 150 de carga. Tá vendo. Conforme o nível ela vai melhorando. Olha lá. Foi pra 300. Essa aqui é a antiga. Essa aqui eu acho que eu posso vender. Não sei. Depois eu vou testar isso. E aqui ó. Vai pra 350 agora. Quando liberar no level 30 aqui. Eu vou poder mais usar outra dessa aqui. Outra melhor. E aí eu vou ficar com duas de... Duas de 150 a mais. Aí eu vou carregar 300 a mais. Que o peso normal. Vou poder carregar 500 de peso. Qualquer dúvida vocês botem aí nos comentários. Outra coisa que dá pra vocês fazerem pra carregar mais peso também. Essa poçãozinha aqui. Rosinha. Que eu não sei fazer ainda. Meu amigo me deu. Mas você usa ela. Você pode carregar... Essa aqui. Não. Essa aqui não. Desculpa. Essa aqui ó. Tem até uma bolsinha do lado. Poção de carga intensa. Você não some ela. Não sei como é que faz ainda. Quando eu descobrir como é que faz. Eu explico pra vocês no vídeo. Meu amigo que fez. Me deu. É... Ele me deu. E ela fica 2 minutos. Com peso ali ó. Bem alto. Você consegue carregar bem alto. Dá pra teleportar também. Porque tem um negócio com peso elevado. Você não consegue teleportar. Com isso aqui ó. Você tá com peso elevado. Não consegue teleportar. Você usa isso aqui. Consegue teleportar. Consegue andar também por 2 minutos. Tranquilamente. Correr. Usando essa poção aqui. Poção de carga intensa. Provavelmente deve vender no mercado também. Poção muito útil. Muito boa. Já fica a dica dessa poção rosa aqui também. Que ela faz o que? Ela dá 200% a mais. De quando você vai coletar as coisas. Quando você ativa ela. Coleta as coisas. Você ganha 200 a mais. Aí você vai ficar pesado né. Que você vai coletando bem mais rápido. As coisas. Fica bem pesado. Já comba com essa aqui ó. Deixa a teleporta pra base. E já guarda as coisas no seu armazém. Essa foi a dica de hoje galera. Como carregar mais peso. Lembrando que quem é level alto. Level 60. Tem a bolsinha lá. De mais 300. Lá no mercado. Já dá pra usar 2 ou 3. Aqui ó. Dá pra usar 3 até ó. 45. Já libera outro aqui ó. Usa 3 de 300 a mais. Vai carregar o mundo. Carrega até um elefante. É isso aí galera. Essa foi a dica de hoje. Compartilha no zap zap com um amigo. Com a família. Com o cachorro. Com o babagaio. Com todo mundo. Grupo do futebol também. Grupo New World. É isso aí galera. Valeu. Falou. Fui. Qualquer dúvida. Comenta aí galera. Tchau. Tchau.